É galera, vazou! Vazou Assassin's Creed Codename Jade, né? Se não é, cara, é aquela coisa, se não tiver vazamento, não é Assassin's Creed. E isso aí desde, ó, muito tempo, né? Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e vocês estão no GamerLiuGames. É um prazer enorme poder recebê-los aqui mais uma vez pra gente poder falar de Assassin's Creed. E dessa vez, eu não sei se é uma notícia boa ou ruim, com certeza é ruim pra empresa, mas é bom demais pra nós porque a questão do vazamento, né, ela mostra, nos dá uma ideia do que a gente esperar. E dessa vez eu não vou mentir pra vocês, não. Então, Assassin's Creed Codename Jade tá muito melhor do que eu pensei que estaria, cara. Pra um jogo mobile, o bagulho tá absurdo. Obviamente que eu não vou mostrar o gameplay aqui, não sou louco, né? Isso aí, eu posso tomar um strike, né? O lugar oficial de onde vazou já foi derrubado, que foi no Facebook. Depois subiram pro Reddit oficial, né? De Assassin's... Oficial, né? Ainda tá lá, né? Quem quiser, dá uma espiada lá. E outros sites também publicaram. Quem tiver curiosidade pode ir lá ver. Mas aqui eu não vou postar porque vocês sabem, né? A gente pode dar mal, né? Strike prejudica muito o canal. Mas a questão é que até então a gente não tinha muitas informações sobre o jogo Jadja. O que a gente sabia era o quê? Que iria se passar na China, né? Alguns falaram que a gente vai poder montar o nosso próprio personagem. Eu não tenho certeza disso, mas acredito que seja real. O que eu não concordo também. Não faz sentido com Assassin's Creed, mas ok, vamos lá. É um jogo mobile, mundo aberto. E galera, eu tava esperando um negócio muito simples. Saca? Eu... Ingenuidade minha, mas eu imaginava um bagulho assim... Tipo aquele Assassin's Identity, tá ligado? Algo assim bem... Mas, mano... Caraca, irmão! Tá muito bom! Sabe? E... Quem já viu o vazamento pode confirmar e debater comigo aqui. Tá ou não tá muito parecido com Odyssey? Graficamente falando. A maneira do personagem andar e tal. E o combate... O combate tá massa. O combate tá parecendo Valhalla. Não tô zoando. O combate tá parecendo Valhalla. Eu gostei demais do que eu vim. Né? Nós vimos dois personagens... Teve... Teve um momento, né? Que você pega uma tirolesa e tal. Você desce, bate nos inimigos. Finaliza. Tem golpes finalizadores. E aí teve um momento que entrou uma cutscene que a gente tava lutando com um cara, um inimigo. Aí esse inimigo toma uma... Uma... Uma lançada no peito. E aí chega um outro cara que é nosso aliado e tal. E tá bonito, cara. O jogo tá muito bonito. As cutscenes tão muito legais. E até o momento, olha, cara... Eu não sei se o meu celular vai rodar isso aí, não. Tá tão bonito. Tá tão bonito. Que eu não sei se o meu celular vai rodar isso, cara. E se rodar também eu não faço ideia. Eu quero uma sugestão de vocês. Qual o melhor software pra jogar, né? O... O iPhone no computador. Porque eu vou ter que gravar sim, cara. Vou ter que jogar, né? No celular. Capturando no computador de algum jeito, né? Me falem aí que os que eu uso aqui é muito lixinho, mano. Mas enfim. Tá bonito, cara. Tá bonito. Eu gostei muito. Me animei. A gente não viu nada de Assassin's Creed, tá? Porque ao que parece é o comecinho do jogo. A gente tá na muralha da China. Tá ligado? A gente tá na... Mano, a gente tá na fucking muralha da China, cara. A gente tá na muralha da China. Dá pra ver ela serpenteando, assim, o lugar onde a gente está. Só que logo a gente sai porque a gente tem que defender uma cidadezinha que tá ali do lado, né? E eles comentam sobre o nome da missão, né? Pelo menos o que tá pedindo ali. Derrote os inimigos... Eu acho que é assim. E aí eu tava dando uma olhada, ó. Os Xiongnu foram uma confederação tribal de povos nômades de acordo com antigas fontes chinesas. Habitaram a estepe eurasiana oriental no século 3. Deixa eu ver o que mais... Depois que os seus rivais anteriores, os Yuezi, migraram para o oeste da Ásia Central, os Xiongnu se tornaram uma potência dominante na Ásia Oriental. Então já sabemos que esses caras nós vamos enfrentar. Não sei ao certo se são os inimigos... Os antagonistas mesmo do game, né? Mas a real é que eles estão lá. Que a missão pede pra gente enfrentar esses caras. E aí, mano, tem um assassinato furtivo que é muito louco, mano. O personagem pula com as duas espadas, assim, arrebenta o cara. Como eu falei, nesse comecinho, que parece ser o comecinho de jogo, né? Não vimos nada de Assassin's Creed, mas certamente depois o cara vai estar conhecendo o crédito de algum jeito. Aquela coisa toda que a gente já conhece, né? Mas eu vou falar a real. Eu tô espantado com a qualidade desse negócio. Sendo um game mobile. Eu tô espantado. Eu não vejo a hora de poder jogar isso aí. Entender melhor como é que vai ser. Tomara que saia logo, saca? Mas vamos lá. Desculpem, galera. Na Ubisoft Forward, em setembro de 2022, vários novos projetos foram revelados pela empresa. Incluindo a aventura de mundo aberto exclusivas pra mobile, ambientada na China, com o condinome Jade. Ele foi mantido em sigilo desde então, mas recentemente um vídeo de 3 minutos vazou. Revelando tudo o que você poderia querer saber sobre a versão inicial. E é verdade, mano. Embora seja uma versão alfa, né? Tudo que a gente quer saber tá ali. A ambientação, como que tá graficamente, como que tá o personagem, a movimentação tá maravilhosa. Como que tá o combate, tá incrível. Assassinato furtivo, CG, dois personagens já a gente conhece. O protagonista e mais um velho. Apesar de ser um título feito exclusivamente pros mobiles, Codename Jade parece fenomenal, ostentando gráficos que lembram os jogos da era 360. Eu ainda acho que tá mais bonito. Mesmo sendo uma versão inicial do jogo, funcionou notavelmente bem. E tanto o parkour, quanto a mecânica de movimento e o fluxo de combate parecem ser excelentes. É verdade. Aqui já começa aqui, né? Então, eu não vou mostrar, tá galera? Mas velho, tá absurdo. Eu gostei muito do que eu vi. Eu não vejo a hora deles colocarem mais informações do jogo. Agora que ele vazou, é provável que a Ubisoft lance alguma coisa oficial do jogo, né? Algum gameplay e tal. E eu vou falar algo aqui que é inevitável, cara. Tipo, ele tá tão bonito que, cara, eu tenho certeza que esse jogo vai receber um port pra console, cara. Ah, vai, mano. Vai, vai. Com certeza isso aqui vai ser um sucesso absurdo. Por ser um game mobile, né? Cara, isso aqui vai ser um sucesso absurdo. Muita gente vai jogar e eu acho que vai impulsionar os caras a fazerem, sim, um port dele pra console. Como aconteceu com o Assassin's Creed... Mano, fugiu. Mas enfim, vocês estão ligados, né? Os Estados Unidos lá, enfim. Liberation. Liberation. Cara, ele era de PS... PSP? Era de um bagulho assim. E aí, cara, ele nem foi aquele rolo, né? E fizeram três versões já do bagulho. Imagina esse, que é uma temática que a galera quer muito. Algo oriental, né? Eu sei que o Red, ele tá pra chegar aí em algum momento de 2024, 2025 ou 2026, né? Mas esse aqui talvez chegue antes, cara. China. E tá bonito, galera. Tá bonito. Eu desejo todas as sortes pra empresa. E é como eu falei. Pô, pra empresa é ruim que vaza? Mas, puta, isso aqui foi bom demais pra mim, cara. Porque o meu hype tava zero pra esse negócio. Juro pra vocês. O meu hype pro Jade tava zero. Agora, meu irmão... Eu quero jogar isso aqui o mais rápido possível. Ubisoft, arrebenta aí que o bagulho tá bonito. Galera, é isso. Eu vou ficando por aqui. Beijo no coração. Sucesso. É nóis. É nóis. É nóis. Amém.